Enquanto sisters conversam na varanda da casa, no mesmo cómodo na rede, Elana e Danerley conversam à parte. Danerley diz que vai malhar nesta terça-feira e que vai arrumar sua mala cedo, para aproveitar o dia. Rodrigo se aproxima e pergunta se o estudante está bem, e Danerley diz, Estou bem, bem mexido com o jogo de hoje, se referindo ao jogo da discórdia. Rodrigo analisa, é a primeira vez, o foco né? Danerley comenta que as perguntas mexeram com ele, as perguntas, não é querendo fugir ponto mas às vezes não tenho o que responder, diz Danerley. O vendedor de picolés comenta com Elana e Rodrigo, já ouvi aqui que o Alanzinho é sempre sozinho, na minha opinião não é verdade. Elana avalia que tudo o que foi pontuado no jogo da discórdia de hoje, já foi falado por eles, é tudo o que a gente fala, Danerley confidência, mexido com o jogo de hoje, foto, TV Globo.